Fica de costa, com oi fechado Que eu vou te fazer uma pergunta aqui Fica de costa Que eu vou colocar um negócio aqui em cima Agora pode abrir Pode virar Levanta o pano e escolhe qual você quer Você quer esse ou esse? Esse, Moisés Esse? Tá certo, dá esse Você escolheu as moedas, então pronto Menino é besta mesmo Ai meu Deus